Little Angel Português Prontinho! Hora de cuidar da casa! É! Cada um com sua tarefa Eu primeiro! Ajudar, ajudar Ajudar a cuidar da casa Lavar, lavar, lavar Lavar as roupas sujas Ajudar, ajudar Ajudar a cuidar da casa Lavar, lavar, lavar Lavar, lavar as roupas sujas Amor, é sua vez! Ajudar, ajudar Ajudar a cuidar da casa Aspirar e limpar Tudinho Ajudar, ajudar Ajudar a cuidar da casa Limpar tudinho Ajudar, ajudar a cuidar da casa Jack, é sua vez! Ajudar, ajudar Ajudar, ajudar Ajudar a cuidar da casa Tirar o lixo e Reciclar Ajudar, ajudar Ajudar a limpar a casa Pôr o lixo lá pra fora Ajudar, ajudar a cuidar da casa Ajudar, ajudar a cuidar da casa E dar a comidinha do bingo Ajudar, ajudar Ajudar a cuidar da casa Cuidar, cuidar do bingo Ajudar, ajudar a cuidar da casa Arrasou, filhota! Isso! Ajudar, ajudar Ajudar, ajudar a cuidar da casa Colocar Tudinho no lugar Ajudar, ajudar Ajudar a cuidar da casa Tudo em seu lugar Ajudar, ajudar a cuidar da casa Muito bem, Joãozinho Juntinhos é mais rápido